Estamos de volta com a Casa Sua nesta quarta-feira, como diria nosso amigo Totó, meiuca de semana, pois é, meio mesmo, né? Nem tão inicinho, nem tão final da semana. Deixa eu mandar um alô especial para o pessoal que está interagindo comigo aqui na live do Facebook. Se você ainda não mandou mensagem para mim, para de enrolar, pega seu celular, manda um boa tarde aqui para mim, que eu quero interagir com você também, viu? Ó, Diana Oliveira, boa tarde. Boa tarde para você também, viu, Dai? Maria das Vitórias mandando boa tarde, a Cida Maia também mandando boa tarde. Boa tarde para vocês também, meninas. E deixa eu mandar um alô especial? Claro, para o meu mozão, Bruno Matsuda, que está ligado, eu sei que está ligado, porque ele já está gostando, assistindo o programa Casa Sua, viu, gente? Vocês têm que ser assim também, vocês têm que valorizar quem está aqui fazendo esse programa para vocês. E manda um alô aqui na nossa live, compartilha com os amigos tudo, manda um WhatsApp aqui para a gente, que eu quero falar com você também, viu? Agora sim, vamos de estreia, vamos de Mari Help! Mari Help! Voltamos e já voltamos com Mari no Mari Help! Tem estreia! Essa estreia é tão esperada, boa tarde, amiga. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que nos acompanham. Gente, olha, essa estreia do Mari Help é feita com muito carinho para vocês, eu espero ajudar de alguma forma, principalmente as mulheres, porque hoje é voltado para as mulheres, né? Então, bora? Vamos começar? Vamos começar! Tá bom, roda aí! Em 18 segundos, resumindo para o pessoal de casa, a gente apresentou aí uma peça e 10 looks. Gente, olha, esse dia aqui de gravação que a gente fez aqui nos estúdios foi muito bacana, viu? E eu vou agora falar para você, juntamente com a Tati, cada look que a gente colocou nesse pequeno videozinho, mas que pode ajudar vocês em uma balada, em uma reunião, enfim. Vamos lá comentar. Porque a grande proposta, né Mari, é a peça Coringa que a gente vai apresentar, né? Sim. Que é a calça Pantacur, como que uma peça no seu guarda-roupa pode ser tão importante quanto aquele montão de roupa. Porque às vezes a gente fala, ah, eu não tenho roupa. É o que a gente mais fala. Ah, eu estou sem roupa. Ai, meu Deus, eu tenho tal evento para ir, tal ocasião, eu não tenho roupa. Tem. O que falta é você ter algumas sacadas para combinar, né amiga? E hoje o MyHelp vem justamente com essa ajuda. Exatamente. Uma calça, 10 looks. Bora começar. Bora. Vamos começar aí com o primeiro look. Que é a própria calça, né? Que é a nossa peça Coringa, é isso mesmo. Eu separei aí para vocês essa pantalona no preto. Ela é um tecido mais social, né? Que dá para você usar em qualquer ocasião. Pode ser durante o dia ou durante a noite. Eu separei ela, ela é direto mesmo do meu guarda-roupa, viu gente? E eu coloquei aí com 10 looks diferentes para a gente usar em lugares diferentes, né? Lugares, ocasiões. Ocasiões diferentes também. Então vamos lá para o nosso primeiro look que eu montei com ela. Que é essa blusa, esse look aí eu montei que a gente pode ir até numa reunião de trabalho, né? Claro, você pode sair para outros lugares também. É uma cor, a blusa é numa cor terra cota, né? Eu coloquei ali embaixo nos pés um escarpão preto, mas também dava para colocar com nude, uma sandália aberta. Enfim, eu separei esse look porque é um look que eu costumo usar sempre, né? Para trabalhar, inclusive. E nas mãos aí, no pulso, melhor dizendo, eu coloquei um relógio no dourado, né? Coloquei um brinco que chamasse um pouco menos a atenção ali, porque o relógio já é um tamanho maior. Então, os acessórios ajudam no look, mas também a gente tem que saber dar aquela equilibrada. O cabelo solto também. O cabelo solto, com a franja para trás. Apesar que eu sou uma pessoa que não sou de franja curta, né? Mas esse penteado dá para vocês fazerem tanto com franja curta ou longa. Maravilha! Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. O próximo aí, gente, eu separei, que dá para vocês usarem num almoço entre os amigos, entre as amigas, né? A mesma calça, como a gente separou. E eu coloquei numa blusinha ali, ombros de fora, na cor branca. E a manga é toda de renda. Nos acessórios, eu usei o mesmo relógio do outro look, né? Mas ali, como mostra os ombros, eu quis colocar um colar mais chamativo, né? Então, dá aí para vocês trabalharem sempre nos acessórios. Dá para colocar um anel. Às vezes, você não quer colocar um colar, mas você coloca um brinco mais chamativo. O cabelo também está alto. Fiz um rabo de cavalo alto, que também dá para usar em qualquer ocasião. Amiga, e dois pontos nesse look, né? Você escolheu a cor branca e uma peça cheia de renda. O que dá uma tranquilizada, né? Porque a calça preta, o sapato preto, você põe uma peça branca, já equilibra. Já fica realmente a cara do evento que você falou, né? Da ocasião, um almoço entre amigas. E a renda também traz essa feminilidade que a ocasião vai pedir, né? Um encontro entre amigas, é um encontro mais para relaxar. Então, pode ir com uma roupa mais descontraída. É verdade, amiga. Foi bom você falar, porque a cor, gente, eu acho que influencia muito. Geralmente, a gente pode usar uma cor mais chamativa numa ocasião à noite. O branco, a gente pode usar em qualquer ocasião, né? Mas ele é apropriado para usar de dia. Seja no almoço, seja para tomar um sorvete à tarde. É sempre aquela leveza. Já o preto, a gente sabe que combina com tudo, né? A hora que for. A hora que for, quando quiser. Mas, como é um evento na parte do dia, a gente dá aquela equilibrada na cor. Maravilha. Próximo é o look de número? Número 7, esse look. É para um jantar com um mozão, gente. Eu separei esse título e essa ocasião, por quê? Nós sabemos que o vermelho é uma cor mais romântica, né? Nesse caso, eu estou usando essa blusinha no cetim. Na verdade, ela não chega a ser um vermelho, mas é um vinho ali, né? Meu cabelo está solto. Nos acessórios, eu quis usar uma tiara também. E também não economizei na cor do batom, viu, Tati? Não tem na corrente, no acessório. Pois é. Ainda continuei ali com o escarpão preto, mas como eu falei, esse look dá para você usar de várias formas, com vários sapatos. Poderia ser também uma sandália, numa cor mais escura ou até mesmo no vermelho, né? E aberta também. Eu adorei, hein? Ah, eu também, né? Dá até vontade de chamar o mozão para sair já. Não perde tempo, amiga. O look você já tem. O look já está ok. O look check. Vamos agora para o look de número 6. Esse look aí é pronto para o trabalho, gente. Para quem trabalha aí no setor administrativo, atendendo pessoas, né? Ou mesmo no setor mais fechadinho, onde só tem ali você, que a gente sabe que a pandemia a gente está tudo separadinho, né, amiga? Pois é, verdade. Mas dá para você usar no trabalho, sim. Lembrando que ali, não sei se dá para vocês verem aí de casa, nessa pantalona ela vem com um cinto, um cinto do próprio tecido. Que eu fiz um laço ali de lateral, né? Que é onde eu estou segurando. E como a blusa é uma blusa gola alta, eu não quis colocar um colar ou um choker, mas eu quis colocar ali um bracelete por cima da blusa, que é uma blusa já de manguinha, de mangas bufantes, que dá para a gente aí trabalhar bastante no relógio ou nos braceletes. Para não competir. Para não competir, isso mesmo. Equilíbrio é a palavra de ordem aqui hoje, né? É verdade, amiga. Em tudo, né? Em looks, na vida. Na arquitetura, como a Ana Paula falou anteriormente. Na arquitetura, a Ana estava aqui. É verdade. O que mais? Bom, simbora agora para o look de número 5, que eu separei com as mesmas peças do look anterior, porém uma reunião importante com o chefe. A gente sabe que aquele blazer, max blazer ou blazer normal, a gente sabe que a gente pode usar para várias coisas e várias ocasiões, inclusive para reuniões, né? Então ali eu só acrescentei o blazer, o blazer que é no mesmo tecido ali da calça, um tecido mais social, né? E aí o branco, a gente sabe que o preto e o branco, assim, é um casal que combina em tudo, né? Casamento atemporal. Maria, é impressionante como que uma peça a mais já te dá autoridade, respeito, esse look passa a uma outra pessoa, pois é. É verdade, amiga. E a gente sabe que looks, né? Igual você falou no começo, que a gente abre o guarda-roupa e fala, gente, eu não tenho roupa. Mas se você for montando daqui ou dali, dá para a gente montar várias coisas aí. Fizemos 10, inclusive. Vamos agora para o look de número 4. Esse é um pouco mais despojado, a gente pode... eu separei para a gente apresentar aí nessa ocasião mais de um happy hour, né? Eu coloquei com o body no verde militar, o cabelo ali preso, mas um pouquinho de lado, né? E uma sandália aberta na cor preta. Tá vendo quanto que faz a diferença? Sim. Os pés aí para fora, como se diz, nesses looks atuais. O laço ali ainda, né? Na calça. E também, é... Manteve o bracelete? Manteve o bracelete e o choker. Coloquei um choker. Não coloquei nenhum colar muito chamativo, né? Nenhum que não... um pouco apagadinho. Mas coloquei um choker ali que dá para a gente combinar com o body no verde militar. Adorei. E de próximo, nós temos um look mais sofisticado, né? Esse é o número... Bem sóbrio. Pois é. Ele é de número 3. Ele é para um evento mais elegante à noite, né? Que você tiver. Essa blusa aí toda no preto também, ela tem um aço ali na gola. Eu não diminuí no brinco, porque ali nesse look, como é tudo preto, né? Eu quis, assim, arrasar no brinco. E no sapato? No sapato, que eu coloquei um escarpão vermelho, né? Para dar aquele destaque para não ficar tudo muito preto. Tirando que essa manga aí, gente, que é na renda, faz toda a diferença, né? A transparência dela. A transparência faz toda a diferença no look. Então, bora aqui para o look de número 2, que é um look pós-balada. Inclusive, eu quero falar desse look, que foi a ajuda do nosso amigo Rosildo. Nosso cinegrafista. A gente estava aqui montando todos os looks, ele falou assim, então monta um pós-balada. E é isso mesmo, saindo da balada ali com o top no branco, com a mesma calça e a sandália na mão, porque a gente sabe, né? Pós-balada. É cansativo, então... Mário, só um comentário. Saudades de uma balada, né, minha filha? Saudades. Quantas saudades de uma balada. Mas em breve a gente volta com esse look. O próximo look, né, amiga, é indo para a balada. Esse já é. Isso, isso mesmo. Esse daí já é. Saiu ali do happy hour, pegou uma balada, só colocou um blazerzinho ali para dar uma diferença e continuamos com as mesmas pés. É, e essa, como a gente estava indo, não tinha como ir segurando, né? Pois é. E por último, eu separei esse look que é de passeio, passeio de dia, um passeio no shopping com a família. E lembrando, amiga, que essa blusa aí que eu estou, é um lenço, viu? Eu fiz com um colar, peguei ali o colar, amarrei as duas pontas de diagonal do lenço e amarrei na parte de trás. Então ficou ali uma blusinha social no cetim com a mesma calça, viu, gente? E um escarpão preto. Amiga, agora revelando, né? Esse lenço aí, você não quer usar ele de blusinha, amarra no cabelo, pronto. Deu outra funcionalidade para a peça. Pois é, esse lenço tem mil e uma utilidades, né, gente? Você pode pôr no cabelo, na bolsa, de cinto, como blusa, enfim, dá para você usar de várias formas. Mari, obrigada. E antes da gente encerrar, deixa eu só mandar um alô para a Laísiane, que deu boa tarde, e a Laudineia Almeida, que mandou belíssimo com palminhas. Acho que ela adorou suas dicas, viu, amiga? Ai, que bom. E um boa tarde muito mais do que especial, que veio da Esther, minha mãe. Essa aqui, ó, é figurinha carimbada. Todo dia ela está aqui na live. Obrigada, hein, mãe? Um beijo para todos vocês, principalmente para a Dona Esther. Obrigada, Dona Esther, pela Tati, viu? Amiga, acho que a gente fez sucesso, viu, o pessoal gostando aqui na live. Semana que vem, a Mari volta com mais dicas no Mari Help, inclusive, se você aí de casa tem alguma sugestão, tem alguma dúvida que queira mandar aqui para a gente, pode mandar na nossa live, no nosso WhatsApp, porque a Mari está aqui para isso, para nos socorrer no Mari Help. É isso mesmo, amiga. Obrigada, amiga, e amanhã você volta com outra estreia. Volto, sim. Então, tá bom, amanhã tem mais estreia com a Mari aqui no A Casa É Sua. A gente fica por aqui, mas amanhã a partir das 5 da tarde tem mais A Casa É Sua. Um beijo para você e até lá.